Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leutrônico e hoje eu vou falar sobre a parte de calibração do nosso gerador de funções. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê aquele seu joinha, compartilhe nossos vídeos e ajude o canal a crescer. Pessoal, quem está acompanhando essa série de vídeos lá na playlist gerador de funções, viu o desenvolvimento do projeto desde o começo, você está vendo aqui nas imagens, do seu lado direito, o projeto em 3D feito no CAD, e aqui do lado esquerdo como é que ele ficou pronto. Observe que a única diferença na verdade é que eu coloquei os quinobs aqui depois que eu montei para facilitar o meu trabalho, mas ficou exatamente igual ao que foi projetado, exatamente igual, então que tirar nem pôr. Ficou muito bem feito aí essa parte do 3D, ficou legal, dá para ter uma bela ideia do que ia ficar, por isso que a gente usa 3D até para conseguir saber a posição dos componentes, a posição real dos componentes, né? Muito bem. Então, para começar a calibrar, uma das coisas que você tem que aprender são duas, na verdade. Onde estão os pontos de teste dessa placa? São 8 pontos de teste e eles estão identificados aí, ó. Então vamos lá? Olha, esse aqui é o PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6, PT7 e PT8. Eu vou falar de cada um deles, né? PT1 é o STO, é a saída do pino 2 do integrado XR2206. O sinal senoidal, dente de serra e triangular sai por esse pino. O PT2 é o sinal 5, que é o sincronismo, é ali que sai a onda quadrada do pino 11 do XR2206. Então, nós temos o PT1, o PT2, o PT3, é a saída de onda quadrada para o mini-frequencímetro. Esse sinal já foi tratado pelo amplificador operacional, já foi modificada a forma de onda para que ela tenha uma amplitude de 5 volts e aí ela sai para o nosso mini-frequencímetro, que é uma coisa que eu vou falar futuramente. A PT4 é a entrada do amplificador operacional, o PUMP, é a abreviação de amplificador operacional em inglês, né? Em muita literatura você vai ver o PUMP, o U2, que é o sincronismo. Então, o sinal sai de 5 do pino 11 e vai para a entrada PT4, nessa entrada do amplificador operacional, para gerar o sinal de sincronismo. PT5 é a saída do amplificador operacional 2, aí o sinal já sai para o conector BNC, para o sincronismo. O PT6, I junto com o PT7, é a entrada AC, são os extremos do seu transformador que são ligados aí, a entrada AC do secundário do tráfego. Então, como o tráfego é 9 mais 9, PT6 e PT7, você está medindo os extremos do transformador. PT8 é a saída do amplificador operacional U6 para o conector BNC. Aí, nessa saída, você vai ter o senoidal triangular e a dente de serra, já com controle de intensidade pelo potenciômetro. Então, nós conferindo esses 8 pontos de teste, a gente consegue tirar um monte de conclusões sobre o gerador de funções. Aí, tem a parte de calibração. Nós temos 6 trimpotes. RV3 está aqui, RV4 está aqui, RV5, RV6, RV7 e RV8. O que faz cada um deles? Então, vamos lá. RV3 é o ajuste da amplitude senoidal. Então, eu vou colocar ele regulado para gerar uma forma de onda senoidal e vou calibrar essa amplitude. RV4 é o ajuste da amplitude triangular, ou a dente de serra que o ajuste é o mesmo, é o mesmo tripote. RV5 é o ajuste da simetria da onda. RV6 é o ajuste da distorção da onda senoidal. Tudo isso você vai ver, eu vou mostrar no celoscópio. RV7 eu vou ajustar o offset da saída da onda no integrado XR2206. E no RV8 eu ajusto o offset DC do amplificador operacional U6, que é a saída para o nosso conector BNC. Então, eu tenho dois ajustes de offset. Certo? Muito bem. Então, vamos passar para a câmera de cima agora? Então, olha. Aqui você está vendo a minha bancada. Ele já dentro da caixa. Aqui atrás eu já coloquei o fusível, o cabo e o liga-desliga. Olha, liguei. Acho que pega a câmera, né? Ele acende. Está vendo que acende a luzinha aqui? É uma lâmpada neon. O meu está ligado em 220. Eu vou tirar a tampa. E por dentro ele está assim. O transformador está fixo no fundo. A entrada C vem pelo fundo, passa pelo fusível e depois uma fase, né? Passa a outra. Aí passa pela chave, liga e desliga e vai para o transformador. Sai do transformador aqui no secundário e entra aqui na plaquinha. Certinho. Placa já está fixada. E ele está funcionando. Não tem os LEDs ainda. Eu já expliquei que eu estou aguardando a chegada de todos os LEDs, né? Mas eu já posso calibrar sem os LEDs. Não tem problema nenhum. Eu vou escolher uma faixa de frequência qualquer aqui. Ah, outro detalhe importante. Quem está acompanhando deve ter percebido a diferença destes capacitores aqui. Deixa eu ver se pega. Pega assim. O que é que eu fiz aqui? Eu sugeri um valor de capacitor quando eu fiz a montagem desta parte aqui. Porque eu escolhi aqueles valores que eles mudam do dobro. Sempre metade, aliás. Da frequência mais baixa. Não, eu falei dobro não. Isso, o dobro. Dobro da frequência. Então, eu tinha a primeira faixa. A segunda faixa que eu escolhi era o dobro. E sempre assim. A terceira, o dobro da anterior. O dobro. Sempre multiplicando por dois, né? A faixa de frequência. Ou seja, eu fui dividindo os capacitores por dois. Então, eu coloquei aqui... Se não me falha a memória, foi 47 nano. Isso. A outra foi metade. Vamos supor que fosse 50. Metade daria 25. Não existe de 25. Coloquei o capacitor de 22 nano. Metade seria 11 nano, né? E 1 nano. E 4,7 nano. Metade de 10, 5. Coloquei 4,7 nano na última faixa. Mas o fabricante, naquela aplicação de nota técnica, ele fala outros valores. Ele fala de 1 micro. Depois ele abaixa 10 vezes. 100 nano. Aí ele abaixa mais 10 vezes. 10 nano. E a última faixa, ele põe 1 nano. Farad. Bom. Eu mudei os valores do capacitor para mostrar para você que funciona. Se você quiser seguir aquele valor dos capacitores do fabricante, não tem problema. Se você precisa de um gerador de funções que vá até 100 kHz, a placa sim suporta. Eu vou mostrar. Vou chegar a 100 kHz. E você vai ver essa velocidade toda aí. Fica a gosto do cliente. Se você quer seguir aqueles valores que eu falei antes, ponha. Se você quer seguir a aplicação técnica do fabricante para chegar a 100 kHz, coloque os valores do capacitor do fabricante. Não tem problema nenhum. Vai ficar na sua inteira escolha. Você que vai decidir. Ah, eu quero... Dessa faixa. Que o leotrônico fez o dele. Não, eu quero a do manual do fabricante. Põe aqueles valores. Não tem um melhor, tá? Não tem. Foi simplesmente questão de opção. Eu optei por ter aquelas faixas. Porque a minha intenção maior aqui era trabalhar com áudio. Você não vai trabalhar com áudio acima de 20 kHz. Né? Óbvio. Você não vai escutar. E o amplificador de áudio não amplifica mais que isso. Porque ninguém escuta isso. Então eu coloquei naquela faixa de frequência que se não me falha a memória eu cheguei até 40... Acho que foi 43 ou 47 kHz. Não me recordo agora. Mas com os valores do fabricante chega a 100 kHz fácil. Então... Você que vai decidir, tá bom? Eu estou mostrando que pode trocar sim. Você ao montar... Antes de montar, na verdade. Decida. Vou pôr aquela faixa de frequência do leotrônico ou vou pôr a faixa de frequência do fabricante? É uma opção sua. Aprenda a identificar os pontos de teste que estão marcados aqui na serigrafia. E eu vou mostrar aqui algumas coisas então. Então vamos pegar aqui... Deixa eu tirar isso daqui. Fazer um espacozinho aí. Você já sabe como calibra Trimpote Multivolta com esta ferramenta incrível. Importada, importada do meu depósito de caneta velha. Já ensinei a fazer... Tem um vídeo meu que eu ensino a fazer isso aqui com uma caneta velha e com um arame de... Com um eletrodo de solda se você não tiver uma pontinha de chave de fenda. Então vai procurar o vídeo para você fazer isso aqui. Muito bem. Então, olha. Vou pegar meu osciloscópio. Vou colocar a imagem do osciloscópio ali no cantinho. Vou pegar um canal. E só por curiosidade eu vou pôr no PT1. Olha lá o que tem em PT1. A saída do pino 2 do XR2206. Está ali. Está com uma amplitude de 2 volts. Observe que eu vou colocar a outra ponta de prova do osciloscópio. Deixa eu ver que isso tem que estar na mesma faixa de tensão ali, de divisão. Eu vou colocar agora o amarelo ali. Eu vou deslocar até ele ali para você. Estou medindo com o osciloscópio o canal amarelo. Está agora no PT8 que é a saída do amplificador operacional que vai para o conector BNC. Aqui no cantinho. Então, esse sinal do PT1 passa por esse amplificador operacional e sai ali no PT8 que é o conector BNC. Tanto é que se eu regular a amplitude aqui na saída eu consigo deixar exatamente um em cima do outro. Certo? Você está vendo uma diferençazinha mas já vou explicar o que é ali embaixo na forma de onda. É offset. Está bom? Mas você vê que a frequência está a mesma. Por outro lado vou manter PT1 aqui por outro lado se você for aqui em PT4 aí dá para ver melhor PT4 é a saída do sincronismo que vai entrar neste integrado aqui e no outro U2 ela está com uma amplitude bem diferente dos 5 volts está com uma amplitude maior está com 2, 2, 1, 2, 3 está com mais está com quase 9 volts ali e aí esse integrado o que ele faz? Ele vai passar esse sinal aí para uma amplitude de 5 volts então nós vamos medir isso essa amplitude veja que vou medir aqui no conector BNC olha lá sai 5 volts certinho que é a saída do sincronismo certo? muito bem aqui eu estou medindo em PT2 olha que sinalzão maluco mas veja que ele está em fase todo esse lado daqui é o sincronismo todo esse lado aqui de U2 é o sincronismo então deixa eu só pegar minhas anotações aqui para não me perder na explicação então o PT2 vem de 5 do sincronismo do pino 11 ele chega aqui PT2 PT4 vai para a entrada do outro operacional tem dois amplificadores operacionais dentro desse integrado dois amplificadores e eles trabalham separadamente um amplificador operacional desse integrado gera a saída de sincronismo aqui para o conector BNC e o outro gera o sinal para o frequencímetro completamente separado do outro para não dar interferência então mas eu tenho na saída do BNC 5 volts veja que está em fase com o sinal aqui que estou medindo em PT1 está direitinho ali PT2 eu tenho esse sinal PT2 é o pino 11 PT4 é bem parecido com a amplitude mais baixa entra no outro operacional está certo muito bem já o sinal está quadradinho então se você montou os resistores certos você tem que obter essa forma de onda quadrada direitinho tanto em PT2 como em PT4 a amplitude é diferente mas é um sinal quadrado e em fase com que eu estou gerando ali PT5 pessoal é a saída do BNC esse sinal aqui é um ponto que eu estou medindo agora não sei se eu vou conseguir não deixar a mão na frente mas PT5 é um sinal que vai para o BNC se eu medir no PT5 ou medir no BNC é a mesma coisa é a mesma trilha tá então precisa medir no BNC medir no PT5 então esse sinal quadrado nós temos aqui PT5 PT4 e PT2 amplitudes diferentes mas todas elas em fase com o sinal que está sendo gerado pelo integrado XR2206 ótimo PT3 que está aqui pertinho e de PT1 é o sinal quadrado que vai num conectorzinho do lado que eu ainda não expliquei mas vou explicar e ele tem amplitude de 5 volts que é para o frequencímetro vou explicar num outro vídeo isso então aqui em PT3 você tem que encontrar ali a forma de onda amarela tá vendo você tem que encontrar um sinal de onda quadrada com amplitude de 5 volts muito bem que mais PT6 e PT7 já mostrei montagem da fonte de alimentação aqui PT6 e PT7 você tem os extremos do seu transformador no secundário então meça com multímetro entre PT6 e PT7 já fiz essa medição lá já mostrei isso você pode voltar no vídeo lá que eu fiz a fonte de alimentação e medir entre PT6 e PT7 muito bem medimos aqui todos os pontos mediu PT1 PT3 PT2 PT4 PT5 PT6 PT7 PT8 morreu essa parte aí muito certo então vou desligar um canal vou ficar só com um canal aqui só um canal vou medir para fazer calibração eu vou mostrar um por um um tripote por um vou começar o seguinte vamos começar colocando em PT1 PT1 então PT1 é o pino 2 que é o STO coloco aqui do PT1 meu osciloscópio tenho aquela forma de onda deixa eu melhorar aqui talvez deixa eu ver se não ficou alto demais aqui mesmo você tem que regular aqui com 2 volts essa senoide tem que ter 2 volts pico a pico o tripote RV3 regula essa amplitude então você quer ver que eu vou mexer aqui no RV3 e vai mudar aquela amplitude sentido horário diminui anti-horário aumento e vou aumentar muito dá para aumentar bastante isso aqui já estou com 4 volts mas é para deixar com 2 volts porque senão eu vou distorcer o sinal em uma outra etapa então eu vou regular esta amplitude para 2 volts pico a pico pico a pico 2 volts o que eu vou fazer agora? eu vou a chave de onda aqui está para senoidal só para você ter uma ideia eu estou calibrando isso com uma frequência de 200 hertz mais ou menos 200 hertz não precisa ser uma frequência maior que isso escolha aí 200 hertz e põe aí essa frequência ótima para isso muito bem aí eu vou pôr para triangular mas antes eu vou descalibrar o RV4 só para você ver um detalhe vamos supor que você montou agora não está nada calibrado eu vou pôr para triangular olha o que acontece viu? ficou muito mais alto por quê? porque esses dois trimpotes RV3 e RV4 fazem isso eles calibram a amplitude do sinal para que fique igual tanto para senoide como para triangular então vou voltar aqui a chave de onda para senoidal ali 2 volts conforme eu deixei passo para triangular está muito alto então eu vou em RV4 fazer essa calibragem para diminuir porque eu deixei alto demais agora eu vou no sentido horário e vou girando sentido horário estou diminuindo e vou deixar agora você já enxerga a onda triangular muito bem como eu calibrei então medindo aqui no PT1 que é a saída do integrado pino 2 STO tanto senoidal como triangular se eu voltar na senoidal você vai ver que a amplitude é a mesma são 2 volts cada divisão ali no meu sonoscópio está a meio volt então tem 4 quadradinhos 2 volts e agora vou pôr na senoide a amplitude é a mesma 2 volts triangular 2 volts e se eu puser e se eu puser na dente de serra 2 volts por que? a dente de serra utiliza mesmo trimpote de referência que o triangular que é o RV4 certo? então está ajustado direitinho ali 2 volts então a primeira parte foi isso foi regular RV3 e RV4 qual que é a próxima parte que eu vou regular aqui? primeiro que o meu osciloscópio ele está com acoplamento DC você tem que deixar o seu osciloscópio com a entrada para DC porque nós vamos agora vou deixar na onda senoidal nós vamos fazer agora regular o offset do integrado XR2206 o offset é o trimpote RV7 que é esse aqui do lado percebeu que eu só estou mexendo nesses 3 aqui do lado? RV3 e RV4 o offset agora aqui RV7 é o offset o que é o offset? quanto que eu estou injetando da componente DC nessa onda então no meu osciloscópio está 1 volt para senoide lado positivo e 1 volt para senoide no lado negativo ou seja tem 2 volts um para cima e um para baixo eu vou mexer bastante aqui no offset no RV7 para você ver que eu descalibro essa a senoide está subindo ela não se distorce mas eu estou colocando uma componente DC nela viu? eu vou tirar a ponta de prova aqui olha lá está no zero então é isso que você vai fazer o RV7 você vai deixar 1 volt para cima e 1 volt para baixo são 2 volts tem que ter 1 volt para cima e 1 para baixo então você regulou o offset então eu vou voltar então eu vou voltar aqui o meu estava regulado vou voltar aí é só olhar no osciloscópio tem que ter 2 quadradinhos para cima 2 quadradinhos para baixo ou seja 1 volt para cima 1 volt para baixo e pronto está aí 1 volt para cima 1 volt para baixo então eu já calibrei os 3 já calibrei a amplitude senoidal a triangular e consequentemente a dente de serra e calibrei o offset se eu tiro aqui o offset está certinho o que mais? agora eu vou regular simetria então agora que eu já regulei a amplitude e o offset eu vou mexer na simetria o ajuste de simetria é o resistor o tripote RV5 se não me falha a memória é esse aqui mesmo o RV5 é a simetria dessa onda então olha o que acontece quando eu mexo nessa simetria eu estou distorcendo só estou subindo a parte de cima está ficando aqui só subi essa parte de cima da senoide e ficou pontudo para cima não ficou uma senoide está virando quase uma onda triangular em cima embaixo continua o senoide vou mexer aqui na base de tempo aqui você viu como está esquisito aqui em cima está pontudo isso é a simetria da onda agora eu vou mexer ao contrário para distorcer embaixo está vendo agora agora sentido horário vou distorcer embaixo o estrago que eu fiz em cima eu vou fazer embaixo agora até obter um volt para cima um volt para baixo isso tem cara de senoide está vendo eu vou eu vou mexer nele porque eu quero mostrar para você que fica bem esquisito aí viu como é que fica estranho para baixo fica horrível tem que deixar então uma senoide bonitinha agora estraguei para o lado de cima então é só você com o celoscópio deixar essa senoide aqui bonitinha um volt para cima um volt para baixo formando aquela senoide ali senoide bonita agora sim mexer em RV5 agora vou mexer na distorção RV6 esse camaradinho aqui do lado vou distorcer essa onda eu vou mexer bastante para você ver que fica feio está vendo que isso deu uma senoide está agora uma senoide agora há pouco agora virou quase que uma triangular vou mexer no sentido horário contrário olha achatei deixa eu segurar aqui eu achatei essa parte aqui de cima e a parte de baixo ficou achatado então RV6 é a distorção opa já é o contrário aqui novamente eu vou deixar um volt para cima um volt para baixo com a cara de um acenoide muito bem aí eu tenho um acenoide muito bonitinho porém já regulei esses cinco tripotes tem mais um tripote aqui o último tripote que está aqui na saída do U6 do ladinho dele que é o tripote o RV8 que vai regular o offset também desse amplificador operacional que vai fornecer o sinal aqui no PT8 então vou pôr a ponta de prova aqui em PT8 e eu vou descalibrar ele bastante para você que aqui eu mexo no offset também olha o componente descer que eu joguei ali aí eu venho aqui para baixo olha então como que é o truque aqui mesma coisa agora para calibrar a saída é só deixar você vai aqui no potenciômetro de amplitude deixe num valor aí que você consiga ver eu estou eu estou com eu vou pôr o valor arredondado o valor arredondado é melhor por exemplo eu vou pôr 4 volts 4 volts aí eu tenho que deixar 2 volts para cima 2 volts para baixo então aí acertei o offset 2 volts para cima 2 volts 2 volts para baixo então eu já regulei tudo e é só isso pessoal é simples assim que falando lógico parece que é simples mas não é complicado não assista esse vídeo mais de uma vez e você vai conseguir calibrar isso é muito simples o que eu já posso desligar aqui né tirar aqui o que que o chinês fez no kit na verdade porque que não tem essas calibrações todas ele pegou uns valores ali dos trempotes que ele calibrou igual fiz a calibração agora e ele pegou e tirou ele tirou o trempote e mediu quantos homens ficou ficou com cento e pouco então ele começou a pegar resistores com valor comercial mais próximo do que ficou essa regulagem toda e colocou resistor fixo o problema é que não fica cem por cento né porque com o celoscópio você deixa certinho ali fica mais ou menos certinho e desse jeito com o celoscópio e com esses trempotes você regula certinho tá bom pessoal é é o que eu tinha pra falar sobre calibração é simples realmente muito bem então foi isso aí a parte de calibração não é complicado o só pra pra pôr o o gerador a venda só falta chegar os leds mais nada tá bom chegando os leds eu já consigo compor o preço e saber quanto vai custar o kit eu tenho uma ideia mas eu preciso ter uma ideia precisa né pra fazer a venda e aí vocês vão ter a o preço certo vão poder comprar aí e montar não tem segredo nenhum encaixou as peças no lugar certo calibrou ah eu não tenho osciloscópio olha pessoal faz amizade com quem tenha com um técnico que conserte televisão na sua cidade se você é estudante tem um osciloscópio na sua escola ou na sua universidade que você está estudando vai lá mostra pro seu professor olha comprei um kit montei tá tudo funcionando mas eu preciso calibrar calibra converse com as pessoas conheça a gente eu sempre falo que infelizmente nessa era digital as pessoas estão conversando muito por whatsapp eu não gosto de conversar por whatsapp as vezes as pessoas me mandam e-mail e falam ah eu posso te adicionar no whatsapp eu falo de preferência não eu prefiro eu ligar pra você e falar com você né escutar sua voz conversar com você as pessoas tem que se aproximar mais e aí você criar uma uma rede de relacionamentos aí que possa te ajudar durante a sua vida toda né muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo o próximo Obrigado.